Olha, meninas, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vou ensinar pra vocês a fazer as etiquetas em casa, tá? Então, vamos lá pro passo a passo. Espero que vocês entendam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que vocês não tiverem entendido, qualquer dúvida, é só deixar uma mensagem aqui que eu respondo. Oi, meninas e meninos. Bem, olha, eu tava aqui fazendo minhas etiquetas, né, que eu quero. Eu quero que essa minha etiqueta, ela tenha entre 8 e 9 milímetros por 2 centímetros, né? Eu quero uma etiqueta bem pequena. Então, como eu já tinha feito etiqueta em casa há um tempo, há muito tempo atrás, assim que eu comecei os laços, eu falei, por que não fazer novamente em casa, né? Então, já que eu estou fazendo, eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Eu sei que a imagem não tá muito boa, mas eu creio que dê pra entender. Então, resolvi fazer esse vídeo aqui, já que eu estou fazendo pra vocês, certo? E eu já fiz aqui pra adiantar, já fiz uma fileira, tá? No começo, assim, quando você tá montando esse papel aqui pra poder imprimir no papel transfer, é bem mais trabalhoso, assim, no começo, porque você vai ter que colocar um por um, vai ter que encaixar aqui, ó, né? Colocar tudo alinhado, um por um e tudo. Mas depois que você fizer isso aqui, você vai salvar e quando você precisar imprimir, é só puxar esse design aqui que já vai estar pronto e só imprimir. Então, você só vai ter trabalho mesmo no começo, tá? Só pra montar isso aqui, ó, pra colocar tudo aqui, no caso, nesse papel, né, digamos assim, né, que é o tamanho do papel sulfite. Então, o trabalho maior é esse. Então, como fazer, né, como trazer? Primeiro, vocês vão precisar de uma logo, né, pode ser em PNG ou pode ser em fotografia, foto, né, imagem de foto. Então, PNG ou fotografia. Então, vocês vão precisar de uma logo. Tem muita gente que paga pra logo e se vocês quiserem fazer sozinha, tem muita gente que faz um Forescape. Então, você pode usar o Forescape pra fazer pra vocês. Então, digamos que você já tenha logo, né? Então, pra começar, você vai vir aqui em Inserir, você vai precisar também do... Eu faço no Word, então, você vai precisar do Word, né, pra fazer. Então, aí, digamos, você tem o Word, você tem o seu logo, aí você vai vir aqui no Word, você vai vir em Inserir, certo? O meu tá tudo em inglês aqui, mas você vai vir em Inserir, certo? E depois de Inserir, você vai escolher Foto, tá? Aqui tá Pictures, aí você vai escolher Foto, Fotografia, Foto. Então, você vai clicar aqui nesta opção de Foto. Clicando aqui nessa opção de Foto, você vai buscar onde você salvou o seu... A sua logo, né, que passa, você salvou, você vai lá e procura aonde você salvou. No caso, eu só vi nessa parte, pra ficar mais fácil, eu vou digitar aqui o nome, tá? Em PNG, certo? Escolho e vou inserir, tá? Depois que eu inseri, essa minha logo aqui, ela ficou larga porque eu fiz um quadrado, ela tá em um quadrado, assim, tá? Então, como eu não quero que fique esse espaço aqui em cima e esse espaço aqui embaixo, eu vou cortar a minha, tá? Porque, na verdade, isso aqui eu fiz pra um outro propósito. Então, eu venho aqui e vou cortar assim, pronto. Só pra ajustar, né, pra não ficar com aquele espaço. E vou clicar Enter. Pronto, tá cortado. Aí, agora, eu quero, vou ajustar aqui o tamanho, certo? Mas antes, sabe o que é que eu vou fazer enquanto tá grande assim? Pra vocês verem. Você vai ter que espelhar essa imagem. No caso, você vai ter que virar ela. Porque na hora que você imprimir e passar pro setim, né, com o ferro, você vai passar. Se ela ficar assim, na hora que você passar pro setim, ela vai ficar o contrário. Então, você tem que fazer isso aqui o contrário, pra quando você colocar no setim, passar pro setim, pra fazer a etiqueta, ela ficar nessa posição correta. Então, eu vou vir aqui, ó, em girar. No seu Word vai ter, nessas opções aqui de cima, ó, onde tá o meu coisa, bem aqui num canto, ó, vai ter a opção girar. Bem aqui, o meu tá Rotate, porque eu tenho meu tá em inglês. Então, eu vou clicar em girar, e eu vou girar pra horizontal, certo? Ó, você vê que já girou. Ó, ela tava aqui normal, e aqui girei horizontal. Então, ela vai ficar espelhada, digamos assim. Pronto, girei. Aí, agora, eu vou diminuir ela pro tamanho que eu quero. Então, você vai diminuir pro tamanho que você quer. Você pode diminuir aqui na lateral, um pouquinho aqui, se você quiser. Mas cuidado, tá? Quando você fizer aqui na lateral, porque ela pode ficar muito encolhida. Então, você vai girar aqui, e vai escolher o tamanho que você quer, tá? Você quer dois centímetros? Você põe dois centímetros, como é que eu sei? Você pode pegar a fita que você quer imprimir, e colocar aqui em cima, assim, ó. Pra ver se ela tá no tamanho desejado, ó. Você tá vendo que a minha tá cobrindo, então, a minha tem menos de dez milímetros. Então, você pode fazer isso. Pegar a fita, ver o tamanho que você quer, porque aqui também, ou você pode ajustar a imagem aqui, ó. Então, tamanhos e posição. Aqui também vai ter os tamanhos pra você. No caso, aqui, o meu tá em polegadas, então, nem vou mexer nisso aqui, tá? Então, se o seu tiver em centímetro, você pode escolher o centímetro que você quer aqui. Vou cancelar. Ou você pode fazer também, ajustar aqui e colocar a fita por cima, porque dá super certo, tá? Pronto, eu vou deletar essa daqui, porque a outra aqui, a minha, já tá tudo no tamanho que eu quero. Eu vou deletar isso aqui, só. Então, depois que você fez isso, digamos daqui, eu já ajustei tudo. O que você vai fazer? Você vai copiar e vai colar. Ó, você vai colar várias. Por quê? Porque você vai fazer isso aqui, ó. Vou pegar, você vai fazer essa fileira aqui, uma embaixo da outra, e tenta alinhar tudo direitinho. Como eu já fiz essa fileira, eu vou arrastar aqui pro lado, pra fazer na lateral, tá? E deixa um espacinho, porque você vai ter que cortar isso aqui. Quando você for imprimir, você vai cortar isso aqui, né? Quando você for imprimir, não, quando você for passar pro setinho. Então, você vai só colocando assim, um do lado do outro, até você preencher tudo isso aqui. Tá? Pronto. Então, sobrou ali um espacinhozinho, e eu vou fazer isso até preencher. Pronto, só isso. Depois que você fizer isso, você vai imprimir, tá? Você pode imprimir normal, ou você pode imprimir com alta qualidade. Isso aí vai ser a sua escolha. Aí, você vai imprimir pro papel transfer. Você vai fazer isso aqui, vai imprimir pro papel transfer. Depois eu volto pra mostrar como é que fica. Ó, menina, já preenchi quase tudo aqui. Eu falto duas fileiras. Então, né, no começo eu ensinei pra vocês fazer um por um, mas e se vocês fizerem um por um, vai demorar muito, vai ficar muito maçante. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem fazer a primeira fileira, tá? Faz a primeira fileira. Depois vocês vão colar e copiar. Cola e copia, e vai ajustando pra ficar alinhado. Então, você tem que deixar essa parte aqui mais ou menos alinhada. Porque quando você for transferir pro cetim, você pode passar o ferro não uma por uma. Você pode cortar essa fileira aqui, por exemplo. Coloca no cetim e passa o ferro e você vai conseguir transferir várias pro cetim de uma vez. Do que você cortar uma por uma quando for transferir pro cetim, tá? Então, aqui pra não ficar tão maçante, aí você vem aqui, ó, segura aqui com o control, certo? Segura o control e vai selecionar isso. Aí vai selecionar, ó. Pera aí. Control. Seleciona tudo, ó. Assim. Já fez a fileira, né? Lá em cima, por exemplo. Quando você fizer a primeira fileira. Aí você vem assim, ó. Seleciona tudo da fileira, aí você copia e depois você cola, tá? Como eu só fui pensar isso depois, eu colei e copiei cinco aqui. Porque as outras eu já tinha feito. Então, eu venho aqui, ó. E vou pra vocês verem. Ó, aqui já tá aqui a minha. Eu puxo um pouquinho pra baixo pra alinhar aqui. Certo? Porque senão não dá pra fazer de uma por uma, certo? Aí depois eu venho com a setinha. O meu ficou bem lento. Eu acho que o computador tá pesado. Então, quando eu arrasto assim, ele tá indo bem lento. Tá. Pera aí, ó. Então, aqui, ó. Você só vem e vai alinhar junto com esse pra ficar tudo alinhado. Então, como o meu tá... O computador tá bem lento. Ó, eu volto lá pra cima. Então, eu vou aqui com a seta. Então, é mais ou menos isso. Então, essa dica aqui de você colar e depois copiar... Vai fazer com que você acelere esse processo aqui e não ter que fazer um um por um. Porque senão vai ficar muito demorado e muito maçante, tá? Então, essa é a dica. E daqui a pouco eu volto quando eu imprimir pra mostrar pra vocês. Pronto. Finalizado. Tudo preenchido, certo? Aí agora você tem que salvar isso aqui pra que sempre que você precisar já tá salvo no computador, tá? Então, você vem aqui em cima, em File. Eu acho que é arquivo. Aí você vai salvar como, certo? Você vai escolher aonde você quer salvar e você pode dar um nome pra esse arquivo, tá? Etiqueta, por exemplo. Pronto. Então, tá aqui a etiqueta. Ó, ok. Vou salvar aqui na área de trabalho, que fica mais fácil. E deixa eu dar uma olhadinha agora. Aqui. Então, tá aqui, ó. Etiqueta, certo? Então, tá salvo. Deletar esse. Agora eu posso fechar aqui. Porque eu já salvei. Pronto. Aí se eu vir aqui e abrir, tá tudo aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui, na hora que eu precisar de novas etiquetas, eu só venho aqui, já tá tudo montaduzinho e eu só imprimo. Aí já já eu volto pra mostrar pra vocês impresso no papel. E depois também eu mostro como vai ficar na etiqueta, no cetim, na fita de cetim. Pronto, meninas, ó. Já imprimi aqui no papel transfer. E agora, como eu tenho esse cortador aqui de papel, eu vou... Por isso que é importante, na hora que você for fazer no Word, você fazer o seu... O seu... O seu design... Colocar o seu logo um ao lado da outro certinho, retinho, tá? Porque aí quando você for... Você... Se você não tivesse cortador aqui, você pode cortar na tesoura sem problema também. Pronto. Aí você vem aqui, se você não tivesse, corta na tesoura. Por quê? Porque ele vai ficar assim e olha quantos você pode passar... Quando você for transferir pro cetim, aí já transfere vários de uma vez, né? Então, eu corto vários tirinhas dessa pra eu transferir pro... Pra a fita de cetim, que eu vou mostrar agora como eu faço, né? Pronto. Peguei aqui e vou... Colocar aqui, eu já transferi alguns. Tá? Eu coloco aqui, ó. Tá certinho na minha fita de cetim. Do tamanho que eu queria. Tá? Dez milímetros. Quer dizer, na verdade, oito milímetros eu fiz. Se você fizer assim, você tem que ter muito cuidado se você fizer assim de uma vez, né? Você vem assim como o meu daqui, eu não cortei ainda essa parte. Você tem que ter cuidado pro ferro não pegar na parte que você já passou. A não ser que ainda esteja com papel lá. Que você não... Você pode ir passando sem retirar o papel. E eu vou falar pra vocês como. Porque se você tocar ali quente, aí... Em cima do... Dessa parte aqui que já tá pronta e que eu tirei o papel... Aí vai esquentar, certo? E vai tirar o design da fita. Pronto. É pouquinho, é pouquinho o tempo. Se o ferro estiver bem quente, o meu não tá tão quente. E tem que esticar bem ali, ó. Acabei não esticando bem. Porque aqui também essa posição tá ruim por causa da câmera. Tá? Mas você tem que esticar bem e deixar esfriar. Isso aqui não ficou muito bom não por causa da posição da câmera. Mas aí você vai, ó... Vai colocando, vai passando, vai colocando, vai passando... Até você finalizar. E depois você tira tudo. Eu acho que é melhor. Tá bom? Então fica assim, ó. Ó o meu como ficou. Então vai ficar assim, ó. E eu já coloquei aqui. Já até coloquei aqui, ó. Tá? Então fica pequenininho, bonitinho. E cobre qualquer emenda que você fizer. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica, meninas. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.